Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Nunes e eu tô aqui pra lançar a Braba pra vocês Simplesmente tá rolando promoção, mano, sabor do mês com queima junina a frete de um centavo Não tá entendendo nada? Fica até o final, esse vídeo não vai ter corte, não vai ter nada Rafão falando pra vocês a Braba verdade, verdadeira, somente a verdade Mas antes de mais nada, já deixa o like pra cortelecer o Rafão, mano Vocês querem cupom, vocês querem coisa boa, mas não quer ajudar o influenciador aqui, mano Você tá maluco? Deixa o like aí Simplesmente me segue no Instagram também que tem muita coisa boa lá, né Arroba Rafa, não esquece Z, segue o Hordapão lá, queremos bater 10k Mas não é disso que eu tô falando, né, a gente tem que mendigar porque é coisa de influenciador, gente A plataforma quer entregar cupom pra vocês, se você não dá like, não tem cupom, não tem novidade, não tem sabor do mês Mas enfim, queria dizer, gente, simplesmente, queima junina Primeiramente, assim ó, presta atenção, queima junina Simplesmente é o que? Frete a um centavo Ah, mas antes tava dando 30, 40, gente, frete a um centavo É isso mesmo Ah, e tem o tal do sabor do mês, né O sabor desse mês, assim ó É o sabor dos campeões Era pra vir uma luz, mas não tem edição Que enfim, gente, é o Lemon of Legend, o sabor do mês Eu ia, inclusive, gravar com ele aqui, ó, mostrando pra vocês, ó, o sabor do mês Mas eu deixei no meu escritório No meu escritório? Não, no escritório que eu trabalho Mas, assim ó, é isso aqui, mano Eu tô só com o scope, o sticker Stickerzinho Mano, por isso que eu gosto do sticker Eu sempre recomendo Ah, nunca, nunca provei Rock Zer Rafa, qual eu provo? Gente, compra a caixa sortida Dê um sticker de cada, daí você decide qual que você gosta Qual que você achou mais ou menos Então, gente, sem mais enrolação Vamos pro site da Rock Zer Já estamos aqui Mano, saborzinho do mês Lemon of Legends O negócio de 100 Esse é o pote de 40 doses, mano Tá saindo Simplesmente R$ 99,90 Ah, Rafa Aqui, ó Vamos botar aqui, ó Queima Junina, ó Vou botar o meu frete R$ 900 Peraí, já errei, ó Vamos lá Um frete fictício Ali, ó, mano Queima Junina, aqui, ó Queima Junina É nóis, gente Você tá maluco Então, aqui, ó Um centavo Sul, sudeste, centro-oeste Quatorze É que é prazo, mano Mas tá saindo a um centavo Então, eu tenho que dizer o que, ó É só você clicar Tá ali, gente Tá na descrição Ah, só quero comprar Já era GG Vamos lá Vamos fazer a simulation Ó Vou botar o CEP aqui Que já tinha botado Um centavo Independentemente, mano Ah, cuponzinho Rafa Nunes Vamos ver Tá saindo no 99,91, né Porque é um centavo, né Também não é de grátis Então, vamos lá Vamos lá aplicar o cupom desconto E olha a mágica 15% de desconto Meu Deus do céu, gente Vocês vão pagar Então, potezinho Gostoso Ali, ó Você usou o cuponzinho Caraca, Rafa Nunes É o meu cupom E ainda vocês vão conseguir Esses sabores maravilhosos Mas e se a Rafa Não quer o sabor do mês Ah, Rafa Eu quero outra coisa Eu quero outra coisa O frete grátis também Vamos tirar aqui, ó Beleza Não quero comprar mais Não quero o sabor do mês Vamos supor Que vocês não querem o sabor do mês, né, mano Vocês querem os kits Vamos lá pros kits, mano Eu, o Rafa gosta de kit, mano Vou montar um kit bolado aqui pra vocês, ó Vou pegar um sabor que eu amo Inclusive, manda mais, ó Que isso acabou Aqui, ó Eu amo isso aqui, gente Amo De paixão Kit S de tubes, mano Dá pra escolher qualquer teleira Vamos pegar uma que eu não tenha Pera aí Qual que eu não tenho aqui Eu tenho quase todas, né Cara, pior Eu não tenho essa aqui Pior que eu não tenho Essa roxo com rosa eu não tenho E essa aqui, mano Caraca Achei uma que eu não tenho Essa aqui é bonita Vamos lá Vamos supor que eu vou comprar essas duas aqui, ó Comprar Já era Comprei Comprei Vamos ver Já vai aplicar tudo Ó, aplicou o frete Um centavo também, gente Um centavo Agora vamos botar aqui, ó Cupomzinho Rafa Nunes Aplicar A mágica Olha a mágica Gente do céu 15% aplicado Simplesmente assim Não tem erro, mano O que você quiser Ah, Rafa, mas eu quero botar mais coisa Não tem problema, mano Não tem problema A gente vem aqui, ó Eu quero botar isso aqui, mano Já A gente tá aqui, ó Ó Ai, que delícia Mas, ó Mano, frete Você pode botar quantas coisas você quiser Que o frete só vai Junta teu amigo Fala assim, ó Mano, vamos comprar junto Geralmente a gente compra junto Pra economizar no frete Mas dessa vez, mano Vocês usam o cupomzinho aqui, ó Rafa, vou comprar Eu, meu primo e meu amigo Ah, mas ele quer o quê? Cara, ele quer o kit, velho Negócio, os caras que é kit Vão lá Vamos ver aqui, ó Promoção A gente já mete aqui, ó Gente, kit gamer Rocks Space Já era Vou meter camisa Igual essa aqui, ó Essa camisa é muito bolada Essa camisa, boné Sticker Cara, vou meter nesse kitzão aqui, ó Top, bagará Que tamanho aqui, ó G do Rafa, né Não, vou meter um GG aqui, ó GG que é Good Game GG Easy Vou meter aqui, ó Cara, esse sabor pra mim também é sensacional Laranjada Larapia E eu vou pegar esse aqui Já era Já era Rush Meti ali, ó Kitzão bolado E adivinha só Temos frete a um centavo E mais o quê? Aqui, ó Caraca, mano A gente conseguiu frete grátis Mais aqui, ó Você quer pagar um centavo ou frete grátis? Eu quero frete grátis, né Porque a gente pagou mais do preço ali Então, frete grátis Cara, esse kit Gamer Rocks Space Tá sensacional E aqui, ó 15% de desconto, papai Então, mano Já se, ó Se junta com seus amigos Fala, mano Vou comprar Rocks Bora O cara vai olhar pra te e falar Bora, mano Ai, eu fico até emocionado Gente, tá ajudando vocês Ainda tá aqui, ó Em até quatro vezes sem juros, mano Ah, tá Tá achando ruim ainda, barrafa Tá meio salgado Cara, mete quatro vezes sem juros aqui, ó Você tá maluco? Então, lembrando mais uma vez Esse é o sabor do mês Lemon of Legends E ainda tá rolando queima junina, mano Ai, gente Ai, meu Deus do céu Eu não sei por que vocês ainda estão nesse vídeo, mano Então, não esquece Cuponzinho Rafa Nunes Garante 15% Frete a um centavo, né Se passar do valor lá Se nem um centavo vocês pagam Mas aí, juntos amigos, mano Juntos amigos Compra aquele Rocks E ainda aqui, ó Stickerzinho, mano Eu recomendo Comprar os stickers Se tu nunca provou Ah, compra os stickers ali Aproveita o cuponzinho do Rafa Aproveita o frete grátis Que aqui, ó Por exemplo O misto Bem pinacolada O gummy beer Chiclet barrel Birthday Cake Uma delícia pra tomar com leite É o único energético Pra tomar com leite Esse aqui, ó Birthday Cake Eu até diz ali, ó Bema com leite E o que mais que eu ia dizer Peraí E tem o Lima of Legends também, né Mas enfim Eu acho sensacional Então, gente Esse vídeo não é pra ser muito rápido Não, né Pra ser muito longo Então Tá dito Aí, ó Mano Usa o cuponzinho Rafa Nunes Dá 15% em todo o site Aproveita a queima junina também Que é frete a um centavo, mano É nóis, mano Então Primeiramente Não esquece Deixa o like pra fortalecer Se eu te ajudei Qualquer dúvida Deixa nos comentários aí Ah, Rafa Qual o sabor que tu acha que eu pego Eu respondo pra ti Mas eu já falaria Mano O Lima of Legends Tá em promoção Sabozinho do mês E ainda você Você não vai se arrepender É o sabor dos campeões Então, gente Muito obrigado Deixa o like Valeu Falou E fui Ai, eu queria fazer bonito E não fiz